No RG Karine Diniz Bastos Antônio, para quem conhece, aprecie e se encanta com seu trabalho, a Chef K. Cake designer, confeiteiro e gastrônomo, a Chef K é formada há quatro anos pelo Instituto Gastronômico das Américas, a maior rede de cursos culinários do mundo, e faz sucesso com suas receitas. Nesta entrevista, ela fala sobre sua trajetória, revela suas conquistas e responde à pergunta, afinal, quando teremos um espaço da Chef K? Confira! Estamos aqui no ateliê da Chef K, onde saem os sonhos e todas as ideias, e eu quero começar perguntando para você, K, quando que teve início nessa sua paixão com esse universo? Então, na verdade, tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui no meu ateliê. Então, eu estou aqui mais ou menos há uns quatro anos, né? Trabalho com isso, só que eu gosto muito, sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu me aprimorei nos doces e estou a... desde 2017. Você é formada pelo IGA, vamos falar um pouco desses cursos aos quais você se dedicou. Isso, eu sou formada pelo IGA, fiz gastronomia, confeitaria e auto cozinha pelo IGA. Quis se aprimorar e levar sempre o melhor para o meu cliente, né? Bacana. E também, nessa trajetória, você teve uma conquista muito importante pelo IGA, também envolvendo aí todo o país e com uma plateia exigente, com uma receita, uma sobremesa exclusiva. Conta um pouco pra gente sobre isso. Uma receita criada por nós, assim, eu e o meu professor. O Inter-IGA é o Inter-IGA. Primeiro você passa aqui, numa competição aqui, entre o pessoal da escola. Depois você vai pra Campinas, tem 126 escolas do IGA, todo mundo, né? E eu consegui trazer essa medalha pra Londrina, com a nossa criação do Le Citron Cake. É um creme, é uma torta, na verdade, né? De limão siciliano, à base de gemas, e foi criada por nós. Você desenvolveu com o seu professor. Isso. E tinha uma plateia exigente, não é? Muito exigente. Jacan. Jacan, Érico Chimura, né? Então, foi gratificante. Parece que eu nem tava ali na hora. Jacan, é interessante falar do seu trabalho, que vai muito além de você fazer bolos, não? Tem toda uma arte envolvida aí com o cake designer. Fala um pouco pra gente de ingredientes, de como que você preconiza aí toda essa elaboração das receitas. Eu busquei qualidade, busco até hoje, sempre é qualidade, né? Qualidade sempre no meu trabalho. Então, tudo que você vai... Você não vai vir aqui por preço, você vai vir por qualidade. Então, eu prezo muito. Depois você vai comer o bolinho e você vai falar. Eu tô curioso. Qual que é esse? Esse é o Delícia de Kinder. É os carro-chefes, né? Daqui agora. E aí, dentre essas receitas, quais são as campeãs aí, que sempre fazem muito sucesso, cara? Esses bolos chocolatudos, assim, sempre fazem muito sucesso. Agora, nossa pandemia, né? Antes da pandemia, eu fazia muito empasta americana, chantilly, mas agora focou bastante nesses chocolatudos, que mostra muita coisa. Muito morango, muito chocolate. Então, é isso que tava sendo o carro-chefe agora, na Chef Carro. Suas receitas, o que você acaba mais trazendo e investindo pra elaborar, pra criar aí um novo bolo? Então, é inovação, sempre buscando cursos, né? Eu falo que eu já fiz mais de 200 cursos. É isso que eu ia te perguntar, foram mais de 200 cursos? Foram, foram sim. Eu acho que até quase 300 chegando aí. E sempre tô com o curso aí, tô com o curso online, tô assistindo, então sempre a gente procura adaptar, né? Coisas melhores, sempre buscando o melhor. Você traz no seu Instagram também um pouco dessas receitas, traz um pouco dessas dicas. E tem um público fiel aí dos youtubers. Conta pra gente um pouco dessa trajetória aí consolidada. Então, começou com a Virgínia. Primeira encomenda que eu fiz foi pra Virgínia. Fiz um bolo pra ela. Fiz um bolo pra ela, que ela comemorou, acho que 7 milhões. Ela tava aqui ainda, fiz, é tipo, uma torta. Então, eu trabalho, eu foquei hoje com tortas e bolos, porque antes eu fazia de tudo. E agora demanda não dá, então eu tive que focar nas tortas e bolos, né? Sobremesas, em geral, assim, geladas. E depois eu fiz pro Resende, fiz pro Renato Garcia. Tem a Ana Júlia, atriz aqui de Londrina, também. Trabalhava na SBT, no Bom Dia e Companhia. Isso, isso mesmo. A gente entrevistou ela. É. O pessoal do Renato Garcia, todos, eu faço sempre comemorando, assim, os milhões de inscritos, né? Então, é muito gratificante ser reconhecida, assim. E o seu trabalho, claro que você tá focada em Londrina, mas vai pra todo o Brasil, né? Conta um pouco, como é que é esse feedback pelo Instagram? Você tem aí muitos seguidores, que acompanham o seu trabalho, que vem. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, começou, assim, bastante pelos influencers, né? Porque eles sempre, eles têm os, como se fala? Os fiel seguidores lá, eu sei, tem os nomes certinhos, né? Ah, esqueci agora. Fã clube, né? Fã clube. Isso, eles criam e até eu, tem um monte de fã clube aí. Porque eu trabalho com eles, faço coisa pra eles, eles também, sou a queridinha deles. Já recebi bastante coisinha, já. Legal. Isso aqui, tudo foram deles, que me mandaram. Maior, é uma gratifica, sou muito grata, muito grata. E, Caio, eu quero fazer um bolo, ter uma ideia de uma receita contigo. Como é que é, geralmente, esse processo pra entrar em contato com você, pra ter aquela receita pronta, pra estar comemorando com a sua assinatura aí? Então, de encomenda, isso? Isso, é. É, eu deixo disponível no Insta, né? Tem o, tem o site também. E deixo sempre certinho no Insta, a pessoa só pode, só entrar em contato por lá, que tem o meu WhatsApp, né? E, no mínimo, assim, uns sete dias. Isso que eu te perguntar, uns sete dias de antecedência. Isso, é. Certo, certo. Pra se organizar, e dependendo do bolo, né? Tem bolos que é mais sofisticados, então a gente tem que ter pelo menos uns três dias, só pra fazer esse bolo. Então, no mínimo, sete dias. Com mais de 200 cursos aí, quase 300, você tem um sonho, algo que você queira realizar ainda, em relação a esses cursos, essas preparações, cara? Sim, a gente nunca para de sonhar, né? A gente tem que estar sonhando sempre. E eu sonho em abrir meu ateliê, meu bistrô, né? Pras pessoas irem comer lá dentro. Pode ser que tenha uma sociedade, aí o que a gente pode falar sobre isso? É, sociedade, a gente tá aberto sempre, né? Pra novos desafios. E eu quero me formar na Le Cordon Bleu. Então, objetivos, Le Cordon Bleu e um novo espaço. Isso, com certeza. Fica, quem quer acompanhar o teu trabalho, geralmente Instagram, YouTube, quais são as coordenadas aí pra verem tudo que você faz aí? É, eu tô mais ativa no Insta mesmo. É, tô ativa, mas é daquele jeito. É, mas é pelo Insta mesmo. Trazendo todas essas receitas e tudo mais. A gente tá agora em julho, você falou um pouco dos seus sonhos, dos objetivos, mas quais são os seus planos pra este ano? O que você vê aí pela frente em 2021? Esse ano, gente, olha, ano passado e esse ano, né, de tempo de pandemia, eu achei que seria diferente, mas a gente aprende muito, né? A gente, nesse tempo que tá passando por isso, é muito gratificante você ter um trabalho, você não precisar também, igual eu tô aqui dentro de casa, tô aqui com meus filhos cuidando dele aqui dentro e a pessoa vem, né, pega o bolo, eu não preciso, né, trabalhar fora, graças a Deus, mas, assim, eu quero que continue sendo, sendo assim, firme e forte, né? Um dia de cada vez, tendo esse retorno. É, tendo esse retorno e agradecendo todos, né, sempre. Gratidão com todos que estão comigo, que me apoiam, né, são muitas pessoas, graças a Deus. Caio, eu quero te agradecer pelo papo, seu marido também que tá sempre junto contigo, né, que te incentiva demais, né? Sempre, sempre, muito. Esse apoio da família é fundamental. Ele é fundamental, assim, ele que me trouxe até aqui. Bacana, bacana. E tem um caminho longo aí pela frente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Caio, eu quero agradecer pelo papo, pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente. Vamos marcar em breve um novo papo, atualizando aí das novidades e quero provar essa receita. Vamos lá? Vamos provar. Obrigado, Caio. Obrigada. 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 Obrigada.